PSG segue goleando e na cola do Lyon na Ligue 1. Porém o Lyon não dá mole e vence jogo muito dramático que nos deixa a 1 ponto do PSG ainda segurando a liderança. No entanto, adiantado uma partida a mais para o PSG, 30ª rodada para eles venceram e estão a 2 pontos na nossa frente. Temos o jogo de agora e é contra o Montpellier para voltarmos à liderança. Falando em emoção, hoje temos também as quartas de final da Europa League contra o Frankfurt da Alemanha. Goleirão Azê Júnior tirou a barba e se liga, ficou maneiro. E ele deu uma mudada também no visual, penteou lindo, cara, lindo esse cara. O nosso goleiro é chavoso. Aproveitando que mudamos o visual, vamos também mudar a chuteira para essa aqui da New Balance. E o par de luvas, vamos a esse da Nike para combinar com as chuteiras. Então salve rapaziada, falamos ao vivo de mais um jogaço. A 30ª rodada da Ligue 1, reta final de temporada. A gente lutando pelo título. O PSG nos passou no último jogo, já que eles estão com um a mais. Mas agora temos totais condições de voltar à liderança. Taça com o dedo no like, se inscreve se é novo. Vem que vem que hoje a gente vai tentar uma nota 6,5 para cima. Montepelé já vem no contra-ataque ali, está 1x0 para o Lyon. Aí o Castelano, os printa, printa que ele defende. Montepelé não é time bobo, eles vão para o ataque novamente. Ó, Zé Júnior tá ligado, não deixa essa bola passar. Defesa chegou aqui, marrompa. O zagueiro nos atrapalha e quase dá um gol contra. E acaba o jogo. Lyon faz 3 na reta final. Goleia o Montepelé. O jogo estava difícil, mas depois a gente abriu a porteira. Eu te falo uma parada. Já estamos nas quartas de final. Climão de decisão na Europa League. E os dois jogos agora, se a gente passar também, vamos jogar ele completo para ter mais emoção. Já que, mano, no modo melhores momentos, costuma ser bem bugado. Frankfurt está em casa. A gente vem aqui para tentar um resultado no mínimo de empate com o Ozê Júnior pegando tudo. E o Frankfurt já desce na primeira bola tocada ali. Ozê Júnior, que defesaça, cara. A gente ganhou quase um ponto inteiro só com esse desarme. A gente voou na perna do atacante. Grande, grande Ozê Júnior. E tem um contra-ataque aí para o nosso time. Bora, Lyon. Fintou maneiro. O Lacazette bateu. Ele tentou, foi um passe. Tem mais, tem mais Lyon. Jogadaça. Vai pintar o gol. O Trappi faz uma grande defesa. Eita, que tem contra-ataque. E tem bola perigosa. Já estão dentro da área. Vai pintar o cruzamento. A gente fica meio que, na dúvida, se marca a trave ou fica mais centralizado. Chute em cima do Davis. Voltou mais uma. O Davis bloqueia. Esse canteio para eles. E é o cara que fez o tetra da Alemanha. O gol do tetra. Gutt se cruza. E o Ozê Júnior já agarra. E manda lá para frente. Mas mandei muito forte, velho. Quase fiz um gol ali. Outra jogada. Olha onde a gente está, irmão. A gente já sai. A gente tem as manhas para sair no tempo exato. Ficar com essa posse de bola. E já sai lá na beirada. Vai, Cazette. Lá, Cazette. Na cara do gol para pintar. Pintou. É gol do Lyon. Voadora, voadora na bandeirinha de escanteio. O Lyon. Rouge, rouge mais alto na Alemanha. E se liga na jogada do artileraço do time. Alexandre. Alexandre. Vai, Cazette. Primeiro tempo está acabando. A gente está tranquilo, né, mano? Vamos para o intervalo com uma grande vitória. 1x0 é goleada na Alemanha. E olha, não sei se vocês perceberam, mas a EA Sports deu uma melhorada gigante nos gráficos. Está balançando o cabelo do Ozê Júnior ali de forma bem sinistra. Jogada de Leão de fundo. O lançamento foi espetacular. O Frankfurt vem. Vem, vem, vem. Tranquilo. Vem na boa para empatar o jogo. Essa não tinha o que fazer, né? Cruzamento. Ele saiu sozinho. E é o quinto gol do Götze em nove partidas. O cara está artilheiro aí com a camisa do Frankfurt. Mas aqui tem o Lyon ainda acreditando. O decílio cruzou. E o Trap pegou a nossa cabeçada. Outra bola. E que bola. Cadê o Eri? Cadê o Eri? É gol do Lyon. Cadê? Cadê? Cadê o Eri? Bota os Leões novamente à frente. Na falha de saída de bola do time do Frankfurt. A gente desarma ali no meio. Já mete o lançamento para o Cadê o Eri. Ele não perdoa. Pode pintar o terceiro agora com o Lacazette. Tem espaço de sobra. Preparou um chute ali. Bateu, mas não tão bem. Pode pintar o terceiro gol, hein? Pode ser agora. Quem sabe nessa bola. Chegou, invadiu a área. Deu o tapa ali. Vai acabando a partida. O toque para o meio. Mais uma. Tolissot. Tabelou com o Favre. Tolissot de novo para o Lyon. É gol dos Leões. Aos 84 minutos. Vamos mostrando por que a gente está na frente do poderoso PSG na Ligue 1, né? O time está numa grande fase. E vai chegando muito perto da vaga nas semifinais da Europa League. Vai ter o último ataque, hein, cara? Quem sabe esse último. Olha o Lyon chegando. Para tentar o quarto. O Ozzy Jr. está aparecendo já que não vai ter bola para tentar outra chance. E bola para ele. Ozzy Jr. Fraquinho, mano. Fraquinho. O nosso primeiro gol na carreira não saiu. E lembrando que a gente foi para o ataque. Porque já não tinha a possibilidade mais de contra-atacar. E é algo que não acontece na vida real, né? Quando o goleiro, o time vencedor, está lá tranquilo. Ele não vai. Só se o time estiver empatando ou perdendo. Mas aqui a gente vai para ter mais emoção. Para dar um tempero a mais nessa série que está linda. Fizemos nossa parte quando fomos exigidos. Batemos de boa ali. E há quem diga que o Ozzy Jr. só não fez esse gol. Porque ele bateu com a direita. Ele é canhoto. Trigésima primeira rodada da Ligue 1. Bora encarar o time do Rennes. E tem pênalti para o Rennes. Olha a qualidade dos gráficos. Está no ultra, ultra. Dessa vez eles capricharam ainda a EA Sports. Mas a gente não pega o pênalti. Empata o Rennes. É, velho. Tem algum tipo de manipulação. Mais um pênalti para o Rennes. Impressionante. Vem para a cobrança. Camisa 19. Vamos voar. Bateu de novo naquele canto, cara. 2 a 1. O Rennes vira a partida. Vamos tendo uma nota ridícula. Depois desses dois gols de pênalti. 4.8 é a do momento. Aí tem o Rennes sentando enfiada de bola. Atiramos. E vai acabar o jogo. Vai, vai, vai. Virada, mano. Bugou ali com dois pênaltis para os caras. Mas a gente vence por 4 a 2. E a gente ia para o jogo inteiro contra o Frankfurt. No jogo da volta. Mas vencemos o primeiro por 3 a 1. E estamos jogando em casa. Vamos amassando os caras. 2 a 0. 5 a 1 no agregado. Mas aí tem bola. Queima roupa. Seguramos sem dar rebote estilo Santos. O goleiro do Flamengo. Aí tem mais uma bola. Eles são doidinhos para fazer o de honra nessa partida. A gente está ligado. Está focado. Vem notão. Vem notão. Segura no meio. E fim de jogo. Classificado para semifinais. E finais 2 a 0. A gente vem forte para encarar um gigante agora. E o United eliminou o Liverpool 4 a 2 no agregado. A gente eliminou o Frankfurt 5 a 1. O Chelsea foi eliminado pelo Lat 1. 5 a 3 no agregado. Olha que zebrasse, hein? E o Rennes avançou eliminando o Sevilla. Que é o papa títulos da Europa League na vida real. E aquela de sempre. 32ª rodada da Ligue 1. Agora controlando o time todo contra o Nantes nos melhores momentos. E vem o Nantes ali no contra-ataque. Vamos defesa. O Zé Júnior. Rapaz também. E agora é a nossa primeira chance no ataque. Mete essa para o Lacazette na cara do goleiro. Gol do Lyon. É de Lacazette. Camisa 91. Não perdoa os 18, hein? E podemos fazer o segundo. Mais uma jogada aí. Moncayola. Domina e toca. Boa bola. Aí está passando. Lacazette dominou. Já tocou de primeira, irmão. Batida para o goleirão. Mais uma do Lyon. Aí Lacazette. Armando jogada. Tocou ali na direita. Tem passagem. Boa bola. Lacazette pede. Mas está marcado. Então volta o jogo. Inicia. Atoliçou. Vem para chutar. Explodiu. Voltou. O Lacazette não pega. Outra bola, hein? Lacazette não foi. O Cadê o Eri disparou. Vem goleiro. Toma de graça de Cavadinho. Olha o golaço. Ele defendeu e tirou de soco. Acaba o jogo. A gente vence por 1 a 0. O gol do Lacazette aos 19. E o maior investimento da nossa história. Mano, receita estimada. Aliás, a gente não ganhou, né? A gente perdeu. Investi 650 mil euros no ramo musical. Tivemos um déficit. Ficamos aí com 617. Porém, com o meu salário, agora a gente tem 1 milhão e 300 e cacetada. E eu vou meter o louco nesse investimento de 1 milhão, que é uma propriedade residencial. Vou te enganar, não. A gente está louquinho para papar esse título porque teve tropeço do PSG. Abrimos 4 pontos deles. Debaixo de chuva, a torcida está no esquema. 33ª, 33ª rodada, Ligue 1. E aí, escanteio para o Alxerre. 9 minutos de jogo. De olho nela, Oze Júnior. Cabeçada por cima. A gente deu um tapa nela. Leon está metendo 2 a 0. O time do Alxerre vai tentando com o Marshall. Invadiu a área, quis sair, saiu. Já tocou, tabelou com o Morris. Outra bola enfiada ali. Na hora do chute, o Davis desarma. E fim de papo. O Leon vence por 3 a 0. Bola rolando agora é contra o Nisse. Mais uma da Ligue 1. De olho aí nessa cobrança de escanteio. Defendeu o Júnior. Pênalti para o Nisse, 0 a 0. Pode ser o último lance do primeiro tempo. Ah, velho. Eu estou insistindo naquele canto. Malucos bateram duas no outro. E agora esse chute no meio do Nisse, 1 a 0. E acaba o jogo, mas depois, no segundo tempo, não teve chances para eles. E a gente goleou por 4 a 1. Vamos aproveitar e investir na Bolsa de Valores também com a grana que a gente tem. Chegamos finalmente a um grande sonho, O que é jogar contra Cristiano Ronaldo. O gramado já está sendo bem tratado. Os torcedores fanáticos pelo Lyon estão chegando. Falamos ao vivo para as semifinais da Europa League. Contra o poderoso Manchester United. É nível internacional... Internacional não, né? Super... Como que chama? É o nível mais difícil do jogo. Ah, o nível ultimate no modo competitivo ativado, irmão. Para ter mais emoção. E vamos ver se a gente consegue parar o CR7. Bola rolando então. Vamos encarar o United. De Casemiro Cristiano, Bruno Fernandes e companhia. O Lyon chega também, sabe jogar o nosso time. Aí o Akitur tocou. O cara tentou um passe ou chutou direto para o De Gea. Alex Telles meteu essa para o Robozão. Ele para o Baku. Defendeu a Z. E vamos pegar, velho. Vamos que é nossa. Cara, ele me atrapalhou, velho. Ele me atrapalhou. Impressionante. O nosso zagueiro ali. Que vontade de dar na orelha dele. Lacazette, hein? Quatro gols nas últimas três partidas. A fase está boa demais para o nosso atacante. E aí também para o nosso goleirão. 44 minutos. É o último lance da primeira etapa. Vamos chegar junto com o Oze Jr. Quem sabe? Será que dá tempo? Ele já está na área. Já está esperando essa. Olha onde está o moleque. Já pede o passe. Recebe. Vamos girar para bater. Bate em cima. É nível, mano. É nível ultimate. Ainda com o modo competitivo ativado. Vai ser muito dramático da gente chegar aí com alguma outra chance. E também com alguém deixando espaço para o chute. Casemiro lança o Bruno Fernandes. Ele toca para o Sancho. Aí complica. Bola enfiada. Ah, caraca, velho. Essa bola passou da gente. Que bugada, hein? Mais uma vez, ó. Olha, olha, cara. Bola passou. Ah, velho. Aí mata de raiva. Oi, Esportes. Vamos melhorar isso, né? É goleiro. Ele pode pegar com a mão. Ele poderia dar também um carrinho e tirar com o pé. Mas não dá para entender o que aconteceu, ó. De novo. Nosso treinador botou o time agora no ultra ofensivo. A gente está com risco de ser substituído. Mas aqui o Lyon ainda acredita no golzinho do empate. Quem sabe agora? Vai, mano. Vai, mano. Tem o Lacazette pedindo. Ele toca para o Moncayola. Ele chega na linha de fundo. Deu tapa. Volta ainda. É nossa. Não é mais. E bola com o Lacazette. Enfiou ela no Moncayola. Gol do Lyon para empatar o jogo. Monca. Monca. Moncayolo. Recebeu do Lacazette. Já deu o pé, mano. O pé na frente. A chapada. Ah, mano. Mostrou como que se faz. Olha aí. Olha aí. Pega como, goleiro. E o Ozzy Jr. vai sendo substituído. Entra o Baku. Simulando o restante da partida. O Lyon conseguiu a virada com o Lacazette. 2x1 em casa. Agora a gente joga por um empate no outro effort. E pela primeira vez ele falando diretamente sobre o seu futuro, cara. Se liga. Mais uma rodada da Ligue 1. Mas dessa vez a gente vai simular ela, cara. Porque o próximo jogo já é contra o United. Queremos chegar na final. E aqui, bom demais. O time venceu por 3x1 match. E contra o peço do PSG. Caraca, moleque. Abrimos 9 pontos. 9 pontos do PSG. Faltando 9 em disputa. Mais um empate que a gente fizer no próximo jogo. Seremos campeões franceses. E o mais louco que o próximo jogo é justamente contra o PSG. Lá na Ligue 1. Valendo o nosso título diante do maior rival. Sente o clima. Sente a pegada. Outro effort lotada. Abraço. E o United precisa vencer. Nem que seja de 1x0. 1x0 eles já serão os finalistas. E a gente estará eliminado. Jogamos pelo empate. E dependemos demais desse garoto ali. É só não tomar gol. Aí a gente chega na nossa primeira final da carreira. O robôzão está pedindo essa. O Van de Beek já tocou para ele. Olha o Cristiano. Tenta a jogada individual. Abriu. Que isso. Olha o passe do robô. Para o Sancho. Sancho esqueceu a bola. Tocou mais atrás para o Malácia. Vai tocar. Van de Beek. Defendeu. Defendeu. O Azei Júnior. Ela ainda caprichosamente bate na trave. E sobra com o nosso paredão. Mais Lyon no ataque agora. Quem sabe lá. Casete. Degeia. Espalmou. É o goleirão de lá. O goleirão de cá. Todo mundo trabalhando. Van de Beek buscou o lançamento. O Azei só está de olho. Bola é para o Sancho. E complicou. Bola batida. Espalma. Meu amigo. Essa é só no replay. Olha o que o Cristiano bateu. Olha o milagre. Que o Azei fez a queimar roupa. Uma bola do robozão. Irmão. No momento exato que ele pegou. No momento exato. Olha aí. Olha aí. A defesa. E tem o Lyon no ataque. Eu sou arriscado a dizer que foi a defesa mais fantástica da carreira. Da carreira do Azei Júnior. Aqui o Lacazette para mim. Outro grande goleiro. Que é o Degeia. Olha só a finalização. Mais uma bola na área. O Lyon quase faz. Vem na sequência. Dá para chutar. Lacazette. Lacazette. Gol do Lyon. É do artilheiro. Laca, laca, lacazette. A torcida está comemorando. O Old Trafford está em silêncio. A defesa mais linda da vida do Azei Júnior. E na sequência. O gol do Lyon. Agora o United vai ter que virar para levar essa parada para os pênaltis. Intervalo. Olha a moral que o moleque está. Os câmeras todos procurando ele no gramado. Sabem que a defesa realmente foi a defesa puscas de goleiro. E está aí o segundo tempo já rolando. Van de Bicke. De olho no United. Eles vão mais do que nunca para o ataque. Cristiano Ronaldo voltou ela para o Casemiro. O capitão tentou uma caneta. Mais Lyon no ataque. Bola tocada para trás. Cadê o Eri? Lacazette de letra. Cartoli somou o Moncaiola. Gol do Lyon. Está virando o passeio. Está virando o show. 2 a 0. O United precisa agora de 3 gols para garantir a vaga na decisão. Valeu demais aquela defesa, mano. Na moral, aquilo lá mudou o time. Mudou a chave do time. Sancho. Aí Cristiano. Deu a bola para o meio. Ninguém aparecia. A gente recupera e já se manda para o contra-ataque. Quem sabe agora o terceiro gol. Vamos. Vamos, time. Lacazette tabelou. Moncaiola. Vai na boa. Vai, vai. Cadê o Eri? Para o Diogo. Diogo da lote. Enrolou para tocar. Vai todo mundo na área. Preparado ali é o Sancho. Meteu essa no primeiro pau. Bruno Fernandes para encaixar ela. O Z Júnior. Vamos achar possibilidades da saída de qualidade. Toma lá para fora mesmo, cara. Errou feio. E acabou com a defesa Puskas de O Z Júnior. E o Lacazette Moncaiola fazendo os dois gols. A gente se classifica para a primeira final da nossa vida, irmão. A primeira de todas vai ser inesquecível. Porque é uma competição europeia. Não é a Champions, mas é a toda poderosa também. Europa League. E a gente vai encarar, se eu não me engano, ali o Rennes, hein? Opa, não. É o Lat1. Deve ser time genérico, né? Com o nome tradicional ali tendo sido mudado. A gente vai conhecer o time daqui a pouco. Mas é o nosso adversário na final da Europa League. E antes dessa final de Europa League, Temos a final da Ligue 1, cara. O jogo direto contra o PSG. Em caso de derrota, eles ainda seguem lutando pelo título. Mas se a gente vencer, irmão, ou empatar, Seremos campeões antecipados. Então fica ligado naquele esqueminha. Tamo junto, Sui. Até a próxima. Vai lá. Tchau.